Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem vindos, mais gameplay de jogo de smartphone com mega lançamento, não oficial né, não lançamento oficial da Google Play, mas já tem o APK rodando aí na net, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para vocês baixarem e poder jogar. Eu só baixei e joguei, teve uma hora que deu uns erros, ele está escrito teste demo né, mas eu joguei bastante, inclusive eu vou trazer mais campanha dele para vocês, e quando ele sair na Google Play Brasileiro Oficial ou no APK Puro Oficial, nesses dois sites né, que distribui jogos, eu vou estar trazendo a gameplay para vocês novamente e falando que foi lançado oficialmente no país né, no Brasil, mas está funcionando, eu joguei bastante aí para vocês verem, Eu joguei 25 minutos, o jogo está muito bom, qualidade boa, ele é oficial da Bandai Nanko né, lançamento oficial da Bandai Nanko, então pode esperar assim uma coisa maravilhosa. Eu gostei, veja o vídeo, vê se você também gosta, deixa os comentários do vídeo aí, o que você achou do Dragon Ball Legends para smartphone. Só peço para compartilhar o vídeo aí sociais com os amigos, não esquecer de deixar aquele like que divulga muito o canal, um abraço, se inscreva no canal, você que não é assinante, você que já é assinante, muito obrigado, e gameplay para vocês, com muito carinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ili bit van E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Mãe! O que é isso? Certo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.